Marisa tem um papel fundamental na formação do PT, tem outras coisas também, né? O livro, ele conta um pouquinho dessa história da redemocratização, sindicalismo, formação do PT pra chegar no governo do Lula, até a Lava Jato. Mas ela tem primeiro um papel ali com mulheres do sindicato, do sindicalismo, que precisaram em algum determinado momento, umas greves de 78, 79, 80, as grandes greves do ABC precisavam se inteirar das discussões, participar do engajamento pra segurar uma greve, uma paralisação grande. Existiu naquele momento essa percepção, assim, de que sabe quem é que definia quando a greve ia acabar e ia voltar pro trabalho? O patrão. As mulheres. Porque chegava uma hora, um mês sem salário e aquela pressão em casa também. Mas, pô, a nossa dispensa tá vazia, a geladeira tá vazia e, além de ter as operárias, evidentemente, as mulheres de operários também, ou elas precisavam ser trazidas e participar e entender como que aconteceu, de fato, ali, uma formação política, de entender o que é a greve, o que é a lei de segurança nacional, o que é aquele movimento. E Marisa foi fundamental nisso, porque como ela era mulher do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo de Adembo, que era o Lula, as mulheres todas acabavam se mirando na nariz, né? Então ela ia pras plenárias, ia pras discussões e as outras mulheres todas passaram a querer ir também. E houve movimentos de mulheres, movimentos, reuniões de formação política naquele momento. Quando começa a formar o PT, em 79, o PT, ele é fundado simbolicamente em 10 de fevereiro de 80 e o registro no Tribunal Superior Eleitoral de 81. Mas em 80, a formação do PT, ela se dá em base em núcleos. Você forma núcleos de bairro, que começam a passar aquela ficha de inscrição, você precisa ter, como tem hoje, um número mínimo de signatários. A gente mais recentemente acompanhou alguns movimentos nesse sentido, né? A rede de sustentabilidade da Marina, por exemplo, que foi um tempo que ela tentou e não conseguiu ter o número... Sim, sim. Bolsonaro está tentando agora. ...de instituições. Naquele momento também tinha. E o primeiro núcleo do PT foi fundado, formado, na casa da Marisa. No bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, um bairro operário, ele está fundando a prancheta. E ela teve esse papel de pegar as pranchetas, ir de casa em casa. Ah, precisa de recursos. A gente precisa de recursos para conseguir formar, tem burocracia, não sei o quê. Marisa foi das primeiras ali que vendia rifa, fazia bingo, organizava o movimento. Bem militante mesmo. Bem militante. E tem uma coisa assim, a gente tem muito comum hoje essas camisetas que você tem de partidos, de campanha eleitoral, tudo isso. Não tinha firma para fazer camiseta. Marisa começou a fazer as camisetas do PT na casa dela. Ela fazia serigrafia, silkscreen, chegou a fazer, em época da campanha eleitoral de 82, por exemplo, para o governo, ela chegou a imprimir ela sem camisetas num dia, punha para secar no varal do quintal. Então, assim, eu comento essa história de que o PT, ele é fundamental para a participação da Marisa. Porque toda essa base que ele tinha, Marisa não está na mesa de fundação do PT. Só tem homens, aliás, é a Lélia Abramo, que era matriz e presidenta do Sindicato dos Atores, em 80. Mas ela deveria ser ali a carteirinha número 2, porque nas bases o PT não teria nascido. E aí